Aô, hein? Casal Beto, chega o Papai Noel e ficou com o nariz duro, ó. Eu nunca vi um Papai Noel feito desse jeito. Eu entrei aqui, eu achei que vocês tinham vestido o Joaquim Anão de Papai Noel aqui. Mas... É um Pinóquio. É um Papai Noel com o nariz desse tamanho. Você acabou... Acabei com o clima de Natal. Acabou com o clima de Natal. Se o nariz desse Papai Noel assim, eu não quero nem ver o saco de presente. Ai, Casal Beto. Casal Beto, deixa eu te falar. Vovô, ele tá terrível, vovô. Saiu com a menina, Casal Beto. É de 20 anos a menina, Casal Beto. Nossa. Eu não sei que sorte que vovô tem, não. Porque eu não consigo. E ele consegue ir de graça. É mesmo? Ele consegue ir de graça. Ele fica rudeando as minhas. Minha filha, você quer tomar um leitinho? Quer sair pra comer um doce? O negócio? Chama elas pro cinema? Vai lá de noite e pau. Né, vovô tá... É mesmo? Que cheiro, é. Aí ele chegou, chamou a menina, levou a menina lá pra casa dele, ajeitou o esquema tudinho, chegou em casa, ele tirou a roupa dele, tirou a roupa dela, deitou na cama, Casal Beto. Ele ficou olhando pra menina e falou, é, minha filha, olha aí o pão preto, olha aí, ó. Agora, esse é o momento do pão preto funcionar. Vamos lá que o pão preto vai funcionar. Faça, faça tudo que você sabe. A menina, mas eu não sei nada não, senhor. Não te amo. Mas como que você não sabe nada, minha filha? Você tem que saber, ninguém te ensinou nada. Ela falou, não. Eu não sei nada, ninguém me ensinou nada. Ela falou, mas meu avô falou, pois então lascou. Ela falou... Ela falou, por quê? Porque eu já esqueci tudo. Mas o pior, Casal Beto, de tudo isso, o pior de tudo isso, é vovó, com 89 anos de idade, tem sido presa por um homicídio. Tua avó? Minha avó. Ela foi presa por um homicídio? Foi presa por um homicídio. Aí chegaram, mandaram ela, foi presa, tadinha, né? Só deu tempo, e quando prende as pessoas, não dá tempo de pegar nada. Ela só pegou três calcinhas e levou lá pra cadeia. Na hora do negócio, o juiz chamou ela lá e falou, dona Etermigilda, que a senhora se levante e explique o que aconteceu, porque a senhora deu aquele tiro no rapaz. Ela falou, seu meritíssimo, eu tava sozinha, sentada na frente da minha calçada, lá em casa, tomando um vento nas partes. No final do dia é gostoso, o vento bate fresquinho, a gente já sai sem nada, o vento bate, fica gostoso. Eu tava sentado lá fora, tomando aquele vento, o vento batendo por baixo do vestido. E eu, eu senti na brisa da tarde, por baixo ali do vestido, que é a única coisa que eu venho sentindo ultimamente, é a brisa. Aí eu tava ali, veio o filho do vizinho, de 19 anos de idade, forte, bem forte, com os peitos definidos, a barriga tanquinha, a torneira do tanque gigantesca. Tá entendendo, né? Tá entendendo? Tô calado pra não me comprometer. Aí, ele veio vindo, ele veio, ele começou a falar umas coisas comigo, conversando, ele veio, ele veio, aí ele deu um cheiro no meu cangote, ele deu um cheiro. Aí, aí, o senhor sabe como é que é véi, né? Véi, é igual, é igual ferro de passar, você liga em cima, acende embaixo, né? Aí, eu tô ali, só sentindo ele mexendo no meu pescoço, aí ele mexeu na minha orelha, e eu bem quieto, eu não falei nada, porque tava bom. Eu fui só sentindo ele, ele enfiou a mão dentro da parte de cima do meu vestido, começou, começou a bulinar meus seios, começou, os bicos ficam dunes. Aí, ele veio descer na mão, ele ficou só catucando na cavoca do meu umbigo, catucando, catucando. Dali a pouco, hora que ele tava quase chegando nas partes, que tava bom, gostoso, eu matei ele. Aí, o juiz falou, mas por que que a senhora matou ele? Porque, na hora que ele tava chegando no cafofo, ele se levantou, saiu correndo, gritando, primeiro de abril, primeiro de abril. Aí, do velho, eu tô indo embora, mas tô por aí socando a burra. Vou te deixar com o Papai Noel feita.